O que uma noiva mineira foi fazer no hospital momentos antes do casamento? Foi pedir a bênção da avó que está internada e não poderia comparecer à cerimônia. Que ato legal, né? O vídeo com registro desse momento viralizou na internet. A família ficou comovida e os internautas também. É claro que o balanço geral foi visitar a vovó e neta para conferir de perto essa história emocionante. Vamos lá ver. O vídeo mostra a Bruna no corredor do hospital. Uma sobrinha linda indo ver a vovó dela vestidinha de noiva. Dentro do quarto, Dona Raimunda aguardava ansiosa pela surpresa. Calma, avó. Respira. Bruna, enfim, entra no quarto e a emoção toma conta das duas. Que amor! Dona Raimunda parece ficar sem palavras. Calma, avó. O que a senhora acha? Aporrada? A noiva brinda, mãe. Ajoelhada ao lado da avó, Bruna recebe a bênção que ela tanto buscava. Amém. Eu tô mais quietinha do que eu. O vídeo viralizou na internet. Ela tinha um sonho. Era mais dela do que meu esse sonho de me ver casando. E eu sempre tive o sonho dela me levar até o altar. Mas o destino fez com que Dona Raimunda ficasse em estado grave no hospital, quatro meses antes do casamento. Os médicos chegaram a reunir a família. O mestre estava de plantão, deixou. Meus filhos entrassem de dois a dois e falou. Ela não passa dessa noite, ela não tem muito tempo. Foi quando eu tive um choque de realidade de que eu poderia me casar futuramente e não ter ela junto comigo. Com medo de perder a avó, Bruna correu contra o tempo. Organizou a cerimônia em outra cidade, em uma quinta-feira, apenas para a família. A gente acelerou o casamento, que a gente nem tinha previsão de quando ia fazer. Fizemos tudo em quatro, cinco meses para conseguir ter ela com a gente no casamento. E uma semana antes, ela descobriu que Dona Raimunda não poderia estar presente na cerimônia, porque estava internada. Os médicos não permitiram que ela deixasse a unidade. Mas Bruna não poderia se casar sem a benção da avó. Foi aí que ela teve a ideia. Vou lá ver minha avó pegar a benção dela. Ela também estava muito triste por não conseguir me acompanhar até o altar. Então, para não ver ela tão triste e para eu também não casar sem a minha benção, porque não tinha sentido, eu falei, ah, vou dar um pulinho ali no hospital antes de casar, para dar um beijo nela, um abraço nela. Mas a equipe médica estava preocupada. Será que o coraçãozinho da Dona Raimunda estaria preparado para tanta emoção? A assistente social, junto com o psicólogo, chegou e falou para mim, nós temos uma surpresa para contar para a senhora. Falei, o quê? Ela falou, a senhora vai ver sua neta vestida de noiva. E estava sim, estava forte o suficiente para viver esse sonho. O coração vai aguentar? Falei, vai. A preocupação do coração da senhora? Vai, vai. Ele vai aguentar. E talvez tenha sido um dos dias mais importantes na vida da avó e da neta. Ah, é coisa assim que a gente não esquece. Fico vendo aquela cena e a gente não esquece. Depois de receber a benção, Bruna seguiu direto para a igreja. Entrou de mãos dadas com a mãe. Eu precisava que ela estivesse ali de alguma forma comigo, então foi a melhor solução que eu poderia ter encontrado. Era ver ela antes. Eu entrei até mais calma na igreja depois. Dona Raimunda acompanhou tudo por vídeo. Foi um remédio para mim, um remédio forte, porque me deu assim mais motivo, mais vontade de viver. O casamento da Bruna aconteceu em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, no dia 20 de outubro. E a visita da neta, vestida de noiva no hospital, foi o remédio que Dona Raimunda precisava. Cinco dias depois, ela recebeu alta e já está em casa com a família. Dona Raimunda sempre cuidou da Bruna para a mãe dela trabalhar. E a ligação entre as duas é quase inexplicável. Minha mãe precisou sair para trabalhar desde os meus seis meses de idade. E para minha avó foi inadmissível que alguém me pegasse e me criasse, né? E cuidasse de mim nesse meio tempo. Então, ela se responsabilizou por cuidar de mim. Quando eu chegava da escola, era ela quem me recebia. Sempre foi ela quem me colocou na van também. E Deus fez com que a Bruna fosse até o hospital receber a bênção da avó no dia do casamento dela. Hospital, onde Dona Raimunda saiu brigando no dia em que a neta nasceu. Eu já saí do hospital brigando com o pai dela, porque no dia que ela nasceu, no dia que ela nasceu, eu queria sair do hospital carregando a minha neta. E ele virou para mim e falou, não, a senhora não vai me roubar esse dia, não. E durante toda a entrevista, elas permaneceram assim, de mãos dadas e grudadas uma na outra. Estou muito feliz, estou muito completa. Acho que Deus preparou tudo exatamente da forma que tinha que ser no dia. Eu daria tudo para a tela comigo naquele dia. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer de novo, eu faria. Porque era o que eu precisava, era a bênção que eu precisava para entrar na igreja feliz, calma, tranquilo, para o meu dia correr perfeitamente bem.